programação mensal com o tema páscoa para você onde está o cordeiro quatro aulas para você se aprofundar nesse maravilhoso tema que é a páscoa se você quer dar uma paradinha aí no seu currículo no seu planejamento e durante um mês trabalhar esse tema a páscoa nós temos essa programação mensal para você querido educador você pai mãe você líder de célula ou na sua escola se você quer desenvolver esse tema em quatro aulas o contexto que nós vamos trabalhar essas quatro aulas é o cordeiro aonde que o cordeiro aparece no antigo testamento nas profecias e no cumprimento isso mesmo quando Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados um estudo lindo em formato de aula para você utilizar aí no ministério da sua igreja na primeira aula nós temos a primeira páscoa as pragas quando o povo tava no Egito a décima praga o que eles tinham que fazer tudo ilustrado e tem também a atividade na segunda aula as profecias de Isaías a João Batista as profecias sobre o cordeiro veja tudo explicadinho para você contar na terceira aula nós temos o cumprimento da promessa quando Jesus veio ao mundo o seu ministério tudo que ele fez para que para cumprir o que estava escrito na palavra de Deus na quarta aula nós vamos trabalhar a ressurreição a Páscoa de Jesus no Gócota a ressurreição de Jesus e como você viu tudo tem atividade e são quatro aulas uma programação mensal onde está o cordeiro junto tem um lindo quadro onde cada aula você vai montando essa linda cena que traz o tema que nós estamos trabalhando veja que interessante que é é esse quadro em que você vai montando todas as partes que o nosso tema trata até a ressurreição de Jesus como se fosse uma chamadinha a cada aula você e seus alunos vão montando e no dia da Páscoa vai estar essa linda mensagem onde Jesus é o cordeiro de Deus essa figura de Jesus você pode montar ela de acordo com o que você achar é necessário ó ela é colada com fita crepe essa parte aqui ó e os bracinhos eles podem ficar para cima ou para baixo e você pode também trocar as expressões aqui quando Jesus entregou sua vida lá na cruz e você coloca a coroa de espinhos e coloca lá na cruz se você tirar e quiser tratar aqui essa cena da ressurreição você coloca essa expressão em que Jesus está feliz com que ele havia ressuscitado lá no Getsemane Jesus chorou a Bíblia diz que ele chorou então você pega coloca essa expressão dele chorando no jardim do Getsemane veja que bonitinho que tá esse Jesus que você articula de acordo com a cena Programação mensal 4 aulas sobre a Páscoa o tema onde está o cordeiro vamos conversar um pouquinho sobre esse produto é um PDF é um produto digital ao adquirir você vai receber da plataforma plataforma Hotmart um e-mail onde você vai cadastrar o seu e-mail a sua senha que vai te dar acesso a plataforma onde está hospedado esse material PDF que você vai poder baixar no seu computador e imprimir do jeito que você quiser você pode imprimir no no formato A3 e A4 no papel durinho do jeito que você achar que é importante para você aí na sua igreja esse material você vai poder baixar ele quantas vezes você quiser e achar necessário mas não esqueça ele é digital você vai comprar um PDF para trabalhar esse maravilhoso nosso tema durante um mês aí com as suas crianças finalizando no dia da Páscoa ou um dia antes da Páscoa que data importante para nós cristãos a data em que Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou por cada um de nós vamos ensinar vamos celebrar a Páscoa juntos